Fala, Laura Parada dos Tron com vocês, aqui quem vos fala é Calibar, cara E eu tô ligado que vocês gostam de vídeo abrindo lhamas, cara Então eu vou abrir as lhamas lunares Eu não ia abrir essas lhamas, cara, ia abrir em off mesmo, sozinho Mas como eu tô ligado que vocês gostam dessas paradas, mano Eu vou abrir aqui em vídeo, vamos ver o que vai vir nessas lhamas Queria agradecer muito aí a todos, cara, que deram apoio ao criador, cara Eu tô tendo realmente bastante apoiadores todo dia, quase todo dia, né E quem não apoiou e quiser dar um apoio ao canal, mano Vai lá e apoia o criador, é só clicar aqui, ó Apoia o criador, Kelvin Calibar, mano Vai ser top de linha, vai ficar muito feliz com isso E me ajuda pra caramba O objetivo aqui, cara, é tentar tirar alguma arma dourada, né É, lendário Pra fazer algum review e pra testar, pra ver se a arma é boa Mesmo se a arma for não muito boa, eu vou fazer o review Eu peguei a sniper, só que peguei roxa, não quero gastar catalisador nela Então eu quero pegar alguma coisa aí dourada pra fazer review Pegou um construtor ali, eu não sei se ele é bom, né Dá pra abrir 13 lhamas, mais ou menos Nessa faixa, né, eu acho que eu tinha 6.700 Vamos ver se vai vir alguma coisa interessante, mano Espero que venha alguma coisa, né Pode ser sniper mesmo, mas é sniper dourada, mano Aí vai vir alguma coisa que eu posso escolher Mas é roxo, né, mano, é foda Aí sniper, eu vou pegar esse rifle Que eu quero pegar ele com outra passiva, mano Beleza, nada muito interessante Pra quem não tá ligado Todo jogo comprado pela Epic Games Por exemplo, tem a loja da Epic Games Vocês podem me apoiar É claro, só se quiser, né, mano Não é obrigado, não é nada É só um pedido Tipo, você vai comprar um jogo na Epic Games É... se você quiser apoiar eu Ou outro criador Você ajuda tanto eu quanto o outro criador Independente de quem seja E ajuda pra caramba, viu Não vou mentir, não É uma ajuda e tanto Queria agradecer a galera que me apoiou no Tom Clans De Division 2, mano 5 pessoas me apoiaram no Tom Clans Eu fiquei de cara Eu fiquei muito feliz, velho 5 pessoas? É muito, é muito Vai por mim, é muita gente Mas voltando ao Salve o Mundo E chegando um pouco de agradecimentos Vamos ver Ai, adorou Aí, ó Aí, ó Olha o review vindo aí Isso aqui é uma bazuca, não é? Mano, bota aí nos comentários Você vai querer a bazuca Furia do Dragão Como review Pra amanhã, domingão Vamos ver Eu ainda tenho 8 lhamas, mano Ainda dá pra pegar muita coisa ainda Eu, eu particularmente Eu queria pegar a 12 O pessoal pediu pra testar a 12, né? Mas A Sniper também seria legal Aí falar Sniper seria legal Quem aparece é Sniper Eu vou acabar colocando esse Sniper aí Com o catalisador, mano Porque É muito Sniper que eu tenho Vamos lá Cara Fora do contexto de lhamas, né? Eu acho que tá todo mundo ansioso Por esse novo sistema de heróis, olha O que vocês acham desse novo sistema de heróis? Será que esse trem vai ser uma parada da hora Ou vai bugar tudo? Porque tá muito Tá muito, muito, muito maneiro, mano Em relação a esse sistema de heróis Eu vou falar com vocês Que eu realmente eu tô ansioso Isso pode mudar um pouco aí Um pouco não, né? Isso vai mudar muito a jogabilidade do jogo E eu, cara Sei lá Eu acho que isso vai ser Muito, muito fantástico Todo mundo está muito ansioso por isso E outra coisa também Que a galera tá ansiosa Que a Epic Games falou, né, mano? É a respeito Do Não falou, na realidade, né? Mas todo mundo fala Opa Ninja Lendaro A respeito do novo mapa Que desde quando eu comecei a jogar Salve o Mundo Há quase um ano Todo mundo fala a respeito do mapa Depois de Twin Peaks E até hoje ele não chegou Será que a Epic Games vai lançar um mapa, mano? Porque, cara Seria fantástico Que a Epic Games lançasse um outro mapa A gente já tá um pouquinho cansado de Twin De preferência um mapa Que você não precisa ficar duas horas nele Pra passar cada fase Porque Sei lá Duas horas é muito tempo Mas É divertido É divertido O mapa novo Que tá ali Do desafio Mas, cara Vocês vão me desculpar Mas isso Eu acho que não vou fazer não, mano É muito time É muita paciência Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí, ó Mais um item dourado Vamos ver Cara, isso aqui Eu não faço o review não, viu? Uma lança Corpo a corpo Ah, não É muito desgastante Fazer reviews Uma lança A arma já é corpo a corpo Então a lança, cara Só se o barato for muito bom, mano Última lhama E a galera queria mais Então eu vou abrir Abrir nessa quantidade de lhamas Pra mostrar a respeito de tudo Muito obrigado a todos que viram o vídeo Buguei Deixa o like aí Ativa o xininha E valeu